Olá pessoal, estou de volta aqui com uma grande aula para encerrar aqui o nosso curso de Scripts para Sparkear. Durante todo o decorrer aqui do curso, nós aprendemos diferentes módulos aqui do nosso Scripting API. Aprendemos aqui o módulo de animação, módulo de diagnóstico, o Native UI módulo, o módulo de material, o módulo de patches. Aprendemos o módulo de cena, como importar os objetos, materiais, texturas do nosso projeto no Sparkear. E para encerrar, eu disse de fazer aqui uma aula bem interessante, utilizando o módulo aqui de partículas, ok? Que ele está dentro, que ele está incluído aqui dentro do módulo de cena, né? Vocês têm aqui o Particle System, e aqui vocês vão encontrar a documentação do sistema de partículas aqui no Script. Posso ter bastante opções aqui, opções que não são visíveis, ou não são possíveis de alterar, utilizando apenas o menu de partículas aqui na lateral, né? Vocês podem ver aqui o efeito bacana que gera, que podemos gerar, utilizando o Script para manusear as partículas. Então, mas antes de chegar a esse ponto aqui, eu vou começar pelo básico mesmo, né? Mostrando as funções mais simples, e depois já chegamos aqui nessa parte mais avançada, né? Então, acredito eu que essa aula final aqui vai ser dividida em duas aulas, em dois vídeos, né? Porque eu acho que vai ser bastante extenso. Bom, então, vamos começar com o projeto aqui do zero, ok? Vamos abrir, criar aqui o nosso Script. TypeScript. Vamos, primeiramente, aqui, antes de abrir o Script, criar o nosso sistema de partículas, né? Que é o sistema que nós vamos manusear lá dentro do nosso Script. Vou colocar aqui, aqui, também, para... Essa câmera, essa câmera vazia aqui. E aí fica mais fácil de visualizar as partículas. Vamos alterar o formato dela para... Aqui em Shape. Vamos alterar para esfera, né? Essas bolinhas aqui. E para não ficar assim, esquadriculado, vamos criar um material também. Então, venho aqui em Materiais, clicando no Maisinho. Vou deixar assim, por enquanto. Vamos configurar agora, as partículas utilizando o Script. Vou fazer aqui, no Script, né? Dá um double-click. Como sempre vem aquele arquivo padrão. Dá aquela limpada de sempre. Quando vocês fazem isso, não se esqueçam de dar um like no vídeo, se inscrever no canal, tá bom? Essa premissa de Script até que fez bastante sucesso. Imaginei que ninguém fosse ver. Porque poucas pessoas se interessam nessa parte do Script, né? Acham muito difícil, né? Todo mundo tem conhecimento de programação também. E não é 100% necessário também para produzir filtros, né? Mas até que teve... Interesse acima do que eu esperava, né? Então, caso vocês tenham assistido até aqui, acompanhado das aulas, das aulas, né? Comentem aí o que vocês acharam, se vocês aprenderam bastante coisa, tá bom? Então, eu pretendo, no futuro, ainda fazer vídeos com Script, sobre Script, mas vão ser vídeos assim, soltos, né? Assumindo que você já tem o conhecimento da base, né? Que foi adquirida aqui, durante esse curso, tá bom? Bom, então vamos aqui... Descomentar essa parte, né? Pressiona, aperta Ctrl barra. E vamos importar o nosso emissor, que tá com o nome de emitter zero. Coloca aqui, emitter zero. Aqui dentro do promise. Colocar o tipo dele, né? Vai ser do tipo... ParticleSystem. Aqui, ó. E o nome que vamos dar pra ele vai ser Partículas. Aqui, Partículas. E agora sim, já que temos acesso aqui às nossas partículas, né? Quando digitamos aqui o ponto, conseguimos visualizar todas as propriedades e todos os métodos disponíveis aqui, pra nós configurarmos, né? Nossas partículas. Então, vamos começar por algo simples aqui, no caso, o Birth Rate, né? Que é a taxa de natalidade. Ele recebe aqui um escala-signal, né? Ele é do tipo escala-signal. Sabem quando ele é do tipo escala-signal. Caso coloquemos apenas um número aqui, ele vai dar um aviso aqui, um alerta de erro, né? Que número não é assinalável ao escala-signal. E só pra relembrar, pra transformarmos o número em um escala-signal, né? Que é um sinal escalar. Nós utilizamos aqui a biblioteca do Reactive. Estamos aqui Reactive. Aqui o Val, né? Focamos aqui. O número que nós queremos. Tem quanto aqui? Vocês vão ver que quando nós variarmos o valor aqui, lá no script, não vamos poder mais alterar ele por aqui. Ele começa com 20, né? Fazer 20 partículas por segundo. Vamos colocar aqui 100. 100. Vou salvar. Aqui, vamos ver. Ela não alterou aqui o resultado. Bom, não alterou aqui, talvez seja porque eu não salvei nosso arquivo ainda. Então, vamos salvar aqui o arquivo. Estava aqui com o nome Partículas Scripts. E Temos aqui que fechar, né? Ele deleta. Quando ele salva aqui o nosso projeto, falei isso lá na primeira e segunda aula. Ele deleta aqui automaticamente esse arquivo do script. Então, só para garantir, eu copio aqui esse texto, né? Vou fechar. Vou fechar o nosso projeto também e abro novamente. Então, vamos abrir ele aqui. Bom, agora conseguimos ver que a alteração foi feita, né? Está nascendo bastante bolinhas. Vamos voltar aqui para o nosso script. Podemos alterar também aqui o tempo de vida dela, né? Elas estão acabando, estão morrendo muito rapidamente. Então, vem aqui, partículas. Lifetime Seconds. Aqui é o tempo de vida dela. Ela recebe também a escala Sigma. Então, vamos usar o mesmo método aqui. O tempo de vida dela vai ser agora de cinco segundos. Salvei, ó. Tentei agora para fazer aqui. Partei fazer aqui. Durando até cinco segundos. Como eu falei, se vocês verem aqui no menu do nosso emissor, não conseguimos mais alterar nem o tempo de vida, nem o birthrate. Nós estamos alterando eles, essas características aqui, através do script. vocês podem ver, né? Que sempre temos aqui, ao lado dessas variáveis aqui, sempre temos a variação. E podemos alterar essa variação aqui também. Geralmente, elas possuem o nome de delta. Por exemplo, aqui é o tempo de vida. Lifetime Seconds. Percentes de delta. Qual seria a variação? Então, seria o número que nós colocaríamos aqui, do lado, né? A porcentagem. Nós queremos que o tempo de vida das partículas variem 10% acima ou 10% abaixo de cinco segundos. Nós colocaremos aqui uma coisa. Aqui o 10, né? 10%. Vou até colocar maior para ver se tem uma diferença mais drástica aqui. E aí, algumas partículas vão morrer antes que outras, né? Mais espalhadas assim. Aí, como vocês perceberam, podemos alterar todas as características que nós só podemos alterar aqui manualmente, né? Por script. Vamos alterar o tamanho partículas de partículas Esqueciais. Scale. 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 Scale delta, no caso, seria a escala e a sua variação que é porcento, né? A porcentagem. Aqui. Active. igual 0.02. Vou aumentar maiores um pouquinho. Vou ver maior agora. Bom, e é assim que funciona, né? Caso vocês queiram alterar qualquer coisa aqui, vocês vão achar um método aqui, onde vocês podem alterar esses valores. Tem muitas características aqui que podem ser alteradas, né? A velocidade. E agora que eu já mostrei o básico aqui, que vocês podem alterar qualquer uma dessas características aqui. Nós vamos... Vou mostrar pra vocês algo que é muito interessante que não é possível fazer manualmente aqui através desse menu de propriedades, tá bom? E é justamente agora que a diversão começa, né? Que é a parte interessante. Que é o porquê nós utilizamos o script, né? Que é pra conseguirmos alterar características que nós não conseguimos alterar utilizando aqui a nossa janela do Sparky A. Então, as primeiras propriedades que eu quero mostrar pra vocês aqui são esses métodos que possuem o nome modifier. Bom, por exemplo aqui, HSVA cola modulista modifier. Ele faz com que a cor mude com o tempo, né? Temos também outros tipos de modifiers aqui. O position modifier. Ele faz com que a posição da partícula ela se altere durante o tempo de vida dela. Tem aqui o velocity modifier que vai se compre a velocidade de se altere também. Bom, eu vou mostrar pra vocês agora um efeito bem bacana que é fazer com que as partículas elas sumam. Elas sumam de maneira bem suave. É porque geralmente, sempre, na verdade, elas somem. Nossa! O tempo de vida delas aqui tá grande, hein? Eu vou dar um diminuído aqui pra vocês verem elas sumindo. Vou colocar isso aqui, hein? Vou colocar o tempo de vida de um segundo mesmo. Diminuir aqui o número de partículas. Vou salvar aqui. Vocês vão ver que as partículas elas somem abruptamente, né? Elas simplesmente desaparecem. Então, às vezes, nós queremos que é efeito com que as partículas elas vão desaparecendo suavemente, né? Elas vão ficar cada vez mais clarinhas até sumirem. É pra fazer isso com que elas desapareçam suavemente. Nós vamos utilizar justamente aquela função aqui que eu mostrei pra vocês, aquele método. as partículas hfva column modulist modifier esse aqui. e aí, talvez vocês não lembrem, né? Mas lá no módulo de animação, que a gente foi lá o terceiro módulo, lá no comecinho do curso, eu acho, nos primeiros módulos, nós aprendemos como criar samplers. Então, caso vocês não lembrem, vamos relembrar agora que vamos precisar aqui importar o módulo de animação. Animation from action Bom, vamos aqui criar o sampler de animação aqui const na verdade o sample é de cor, né? chama aqui de follow sampler vai ser igual a animation ponto sampler ponto e aqui nós escolhemos o tipo de sample que nós queremos, né? Lembra que pra fazer animações nós utilizamos esses aqui, né? esses simples aqui geralmente pra mover um objeto de um lado pelo outro pra adicionar movimento, né? os objetos mas o que queremos agora é esse sample aqui de cor vamos escolher esse aqui HSVA bom, ele retorna aqui é de tipo color sempre bom, e é um método vamos colocar aqui o que ele precisa receber, né? então pra ele retornar aqui o color sempre ele precisa de um vetor de escalar sempre porque dentro desse vetor de escalar sempre aqui cada valor vai se referir a uma cor, né? e ao alfa que é o RGB e o alfa então vamos criar aqui o sampler de cada cor bom então vou criar aqui o const chamar aqui de r sampler que vai ser o do red sanimation ponto sampler como eu não quero alterar a cor por enquanto eu quero fazer apenas com que a partícula desapareça suavemente eu vou deixar como constante aqui bom constante aqui como 1 bom vou copiar aqui pra dar três cores né? pra dar vermelho o verde né? o green e o blue já o alfa olha aqui o alfa alfa sempre vai ser o animation ponto sampler ponto e aí ele vai variar de acordo com a opção que nós escolhemos aqui então vamos colocar aqui como um linear c com linear e aqui ele recebe o número né? o número inicial e o número final então nós queremos que o alfa varie de 1 e vá até 0 e assim a partícula vai diminuir o alfa de 1 para 0 durante o tempo de vida dela ela começa com 1 totalmente visível e vai ficando cada vez mais clarinha linearmente que é o método que nós escolhemos aqui bom e agora que nós já temos aqui o sampler de cada cor e do alfa tínhamos que colocar ele aqui dentro desse sampler que vai retornar e vai retornar aqui o polar sampler e ele vai receber cada cor o sampler de cada cor só que aqui o r sampler o g sampler o g sampler o g sampler o blue sampler e o alfa sampler está entre aqui para estar organizado no código pronto aqui o hsvl recebe um array por isso que ele está entre pochetes com o sampler para cada canal para o vermelho para o verde para o azul para o alfa pronto agora que criamos aqui o color sempre nós podemos finalmente atribuir esse color sempre a essa propriedade aqui das nossas partículas que é hsva color modulation modifier pronto e agora sim vamos salvar e vamos ver o que acontece percebe as partículas sumindo aos poucos para melhorar a visualização eu vou ter aqui esse lifetime sequence por cento de delta eu vou tirar ele vou deixar ele como zero para o padrão o tempo de vida das nossas partículas a 0.5 segundos dei um pouco aqui o birth rate salvei aqui agora vocês podem ver as partículas sumindo lentamente percebe a linha espalhadinha assim consegue perceber as partículas sumindo lentamente mas não sobrepondo aqui porque o nosso material pode ver se do window option está marcado aqui olha só isso é bem legal quando queremos criar efeitos de fumaça por exemplo deixa a fumaça mais realista ela simplesmente não desaparece do nada ela vai ficando cada vez mais apagadinha podemos até fazer isso eu vou pegar aqui uma textura de fumaça essa textura aqui de fumaça vou colocar aqui no nosso projeto e eu vou trocar aqui o nosso emissor de esfera para plano e a textura aqui do nosso material vai ser textura de fumaça também ela aqui então é feito legal temos que deixar ela maior então eu vou ao tamanho dela 0.1 fica bom melhor aumentar aqui a taxa de natalidade um pouquinho de vida dela também abaixar aqui ela para vir debaixo é só efeito de fumaça bem legal aqui para criar efeito de incêndio ou algo assim vai colocar uma corzinha só fez de fumaça bem legal percebe que as partículas vão sumindo lentamente isso é possível graças a esse código aqui que nós desenvolvemos por script então esse código aqui é muito importante porque é algo que só é possível fazer realmente usando o script então vocês salvem isso aqui principalmente essa parte aqui do código que é parte responsável por criar esse efeito ok pessoal estou aqui coberto por essa fumaça mas a aula já está muito longa até uma segunda parte da aula vou terminar o próximo vídeo ok então por favor vocês puderem ajudar o canal dando um like escrevendo comentando ok e até a próxima valeu e até a próxima